Queridos amigos e irmãos, um feliz e abençoado Natal. Deus na humildade, é esta a revolução do Natal. Aquele que encheu o céu com milhões de galáxias, se faz pequeno e recomeça de Belém. Certamente, tem algo de verdadeiro em tudo isso. Aquele que separou a luz das trevas, o firmamento da terra, o Criador do Universo, se faz pregar na cruz. Certamente, tem algo de verdadeiro em tudo isso. Se deste Deus os vértices são uma manjedoura e uma cruz, esta nossa fé não tem outra explicação a não ser os caminhos de Deus. A verdade de Deus deve ser verdadeira. Em Belém, não tem nenhuma ilusão, nenhuma burla, nenhuma mentira. Garantia disso, são uma manjedoura e uma cruz. E Deus está lá onde a razão se escandaliza, onde a natureza se revolta, onde eu nunca gostaria de estar. É lá que Deus está. Deus é plausível somente se nele tem algo de não plausível. Quer dizer, um excesso, um sonho, uma virgem grávida de Deus, um presépio, uma cruz, os voos dos anjos. Mas o milagre grande é que Deus não plasma mais o homem com o pó da terra, como no princípio, no jardim do Éden, para Adão. Mas que Ele mesmo se faz pó plasmado, vaso frágil de argila e não mais oleiro. Criança de Belém, para quem não tem lugar na hospedaria. E só os humildes, os pastores, acreditam nele, alegres ao ver que Deus é tão livre e tão grande, que prefere aquilo que o homem exclui e marginaliza. O prodígio maior é que Deus ama o que é humilde, que olhou para a humildade da sua serva, a humildade de uma estrebaria, a humildade dos pastores. Deus na humildade, eis a palavra revolucionária apaixonada do Natal. E a narrativa do Evangelho não é um intervalo lírico ou emotivo. O Natal marca o começo do julgamento do mundo e da redenção. O que os nossos presépios muitas vezes reduziram a um quadro intimista e sentimental é, ao invés, o começo de uma viragem total, de uma nova ordem de todas as coisas do mundo. Diz que a história não é a herança de quem ostenta a força e galga os degraus dos tronos. Aquela é, certamente, uma história perdedora, fracassada. A história verdadeira é a obra de quem se coloca lá onde ninguém gostaria de estar. Na humildade do serviço, na insignificância aparente da bondade, no silêncio dos homens de boa vontade. É o menino Jesus, dentro da manjedoura, que realiza o julgamento e a redenção do mundo. Para quem aceita de aproximar-se da sua manjedoura, algo acontece. Se formos diante daquele que nem é um berço, nós seremos transformados. E se este menino quis nascer numa estrevaria, tampouco não se escandalizará de mim, morará nas minhas misérias, nesta realidade de pobreza e sol que eu tenho consciência de ser e me transformará. E ficarei habitado por Deus. Meu querido irmão e irmã, que Deus lhe dê a graça de um feliz e santo Natal e de perceber a sua presença viva nas pequenas coisas, no caminho da humildade, no caminho da pobreza, no caminho do escondimento. Feliz e santo Natal. E que o menino deseja abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.